Ser um treinador de futebol é um desafio em tanto, não acha? Mas os desafios estão aí para serem conquistados. E é por isso que nós estamos nessa. Já passamos por maus e bons momentos, mas o que importa é que estamos na luta. Já conquistamos a Itália uma vez e agora chegou a hora de irmos em busca da Europa. O canal dos Boleiros Games apresenta... Dai a Roma, o que é de Roma. A nossa série na Master Liga do Pro Evolution Soccer 2015. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal. E mais um episódio hoje aqui da nossa querida série do PES 2015 na Master Liga. O Oziel está demorando muito, a Master Liga está demorando muito. Está aqui, cara. Finalmente Master Liga para vocês. Eu não estou podendo trazer bem direitinho toda semana porque, cara, já disse para vocês, eu estou sem tempo ultimamente. Vou tentar melhorar isso aí em breve, mas eu estou fazendo o possível, né? Hoje nós vamos ter aqui um jogo importantíssimo pela Liga, ok? E o próximo jogo do episódio eu não vi qual vai ser. Vamos ver depois dessa partida se vai ser pelo campeonato ou se vai ser aí pela UEFA Champions, beleza galera? Vou fazer algumas mudançazinhas aqui, mas o time está muito cansado, galera. Porque parece que aconteceram alguns jogos aqui pela seleção e a galera ainda está meio cansada. Mas vamos assim mesmo, né? Vamos ver no que é que vai dar. Vamos aí jogar no estádio, belíssimo estádio do San Siro, em Milão, cara. Um jogo muito legal contra a equipe do Milan. Então vamos lá, começa o jogo, a saída de bola é da equipe da casa e começa a rolar a bola em mais um jogo aqui da Liga Italiana, pessoal. Cara, a bola chega, o Décio, cortou para a perna boa, a Décio é fatal, a Décio é fatal, defendeu. Quem está no gol? Hayden Feller, cara, o goleiro aí do Milan. Abre bem o jogo aqui o Depey. A bola vem com o Danilo, o Danilo está morto, cara, morto. Vamos ver aqui a tabelinha, vamos ver aqui a tabelinha, bolão na frente, Depey! Ele pegou torto na bola, mas valeu pela jogada, cara. Que jogada nossa aqui, quase saiu o gol. Olha que metida de bola do Fernando Torres, o chute, o Barak, bem posicionado e conferiu. Olha que lançamento de escolarão para o Xaraui! Bateu na trave, olha o Xaraui, era o Faraó, pegou de uma forma muito forte, cara. Quase que não dava para o goleiro ali e vai para fora. Passou, olha o sobra, o chute, olha o Barak, tira, garoto. A bola voltou. Meu Deus do céu, cara, a bola não sai da nossa área. Não podia, cara, não podia deixar o Menezes. Invadiu a área Menezes, levou, bateu para fora, cara. Que impressão da equipe do Milan. A gente está jogando em casa, tem que tomar a iniciativa, mas a gente está dando muito espaço na nossa zaga, cara. Tem que torne isso. Para a nossa sorte, terminou 0x0 aí a primeira etapa. Então vamos lá para o segundo tempo. Mano do céu, a situação do nosso time aqui está parecendo mais um cemitério, cara, de tanto jogador morto. Fiz logo as três substituições, mas mesmo assim os que entraram já estão cansados, cara. Está tenso aqui a situação desses jogadores. Tudo isso por conta dos jogos da seleção, né? Mas vamos lá, começou o segundo tempo. Olha só o toquezinho de calcanhar para o DP. E já botou na frente o DP invadiu. Vai fazer um golaço! Que golaço, mano! Meu Deus, que pintura! Vou até beber água, cara. Vou até beber água que eu brintei tão alto agora que a minha garganta foi para as cucuias, cara. Olha isso, velho! Que golaço! Que pintura! Mano, você tem noção do que o DP acabou de fazer. Deu um toque de calcanhar por debaixo das pedras. Recebeu, limpou o primeiro, passou pelo segundo e tocou no ângulo. Uma bomba! Que pintura de DP, cara! Um golaço, um golaço do All Day. E é por isso que eu gostei das contratações que vocês me indicaram. Está aí o cara, DP, fazendo o golaço. Vamos lá, pessoal! É outro jogo, é outra história. Olha a bola chegando no Mendes! Ai, 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 cara! Mal fizemos o gol, já levamos o empate, Mendes! Hum, rapaz, não pode dar esse espaço, cara! Pianic, já pediu o DP ali no meio, a bola é para ele, está na área, DP, invadiu, vai chutar! Meu Deus, cara! O goleiro não levou, jogador, bola e tudo, mano! E ele não chutou. Olha o Desch pedindo, mas ele levou, levou o DP, levou o DP, e está na área, vai fuzilar! A Hayden Feller! Defesaça do goleirão Weidenfeller! E que chutaço do DP, hein, cara! Está muito esperto o menino do DP hoje! Vamos lá, eu acredito! Vamos lá, eu acredito, pessoal! Estruch, uma bola na área, subiu! Vai sobrando, vai soltando! Solta a bomba, garoto! Solta a bomba! Vai para fora, meu Deus, cara! Descanteio, pessoal! Último jogo, última jogada, né? Cruzamento! Tira a marcação, sobrou! Meu Deus, cara! Essa bola desceu de uma vez, montou livre! E acabou o jogo, pessoal! Um a um! Um bom empate aí fora de casa contra o Milan! A gente estava até passando meio mal aí, uma certa hora! Mas conseguimos equilibrar de novo o jogo e saímos aqui com um pontinho muito importante contra o Milan, que é adversário direto, né, cara? Então, vamos ver como é que ficou a classificação, ó! Subimos até uma posição, estamos na quarta posição, mas estamos aí seis pontos atrás do primeiro, então tem que se cuidar, é que abriu os olhos, cara! Seis pontos são dois jogos, praticamente! E agora vamos para um jogo da Liga dos Campeões da Europa, pessoal! É, UEFA Champions League mesmo! Vamos jogar contra o Twente em casa, ok? Mas tem uma galerinha suspensa, deixa eu ver quem é, é o Manolas que tinha sido expulso, né, velho? Então vamos ver aí como é que vai ser esse jogo! Bem, galera, antes da gente começar essa segunda partida, eu queria mostrar rapidão pra vocês aqui como é que está a classificação do nosso grupo na Liga dos Campeões, velho! Olha aí, a gente tem o Chelsea e a Roma na primeira colocação com quatro pontos e com três pontos é o Twente e, por fim, o Zurique com zero pontos. Portanto, nós vamos jogar agora contra a equipe do Twente, brigando pra saber quem vai brigar realmente com o Chelsea pela primeira colocação do grupo, porque nós estamos aí em um ponto de diferença, a gente e a equipe do Twente. O Chelsea tá com o mesmo número de pontos da gente, mas convenhamos, o Chelsea deve conseguir ir a vitória pra cima do Twente, do Zurique, cara, do Suique, do Twente é boa. Então, pessoal, vai ser um jogo complicado porque nós estamos com o time morto, velho, como vocês estão vendo aqui. Pô, eu vou colocar o Kurt, o Kurt é aquele tipo de goleiro que ele é muito bom, até o momento que o atacante chuta a gol. Pô, é muito meia boca esse goleiro, viu, cara? Muito meia boca. Vou falar pra vocês que na janela de transferências eu pretendo trazer um novo goleiro aqui pro time. Vou deixar, vou fazer apenas essas mudanças por enquanto. Colocar o Gervinho aqui no lugar do DP por enquanto, ok? Então vamos pro jogo, vamos jogar de branco porque o time deles só tem o uniforme vermelho ou preto e aí pode confundir com o nosso, então vamos de branco mesmo. É isso aí, galerinha. Vamos lá, estamos aqui no Estádio Olímpico de Roma para mais um jogão da Liga dos Campeões da Europa pela fase de grupos. Dessa vez temos aí nossa equipe da Roma jogando contra a equipe do Twente em busca de mais três pontos na fase de grupos aqui, que é muito importante, cara. Aí tá a execução do belíssimo hino da Liga dos Campeões e os jogadores do Twente que vão logo mais enfrentar aqui os craques da equipe da Roma, cara. Vamos que vamos pra esse jogo, porque esse jogo é importante pra gente, cara. Muito importante, a gente precisa conseguir a vitória. A gente tá jogando sob pressão porque nós precisamos muito desses três pontos pra tentar realmente permanecer na briga pela primeira colocação do grupo com a equipe londrina do Chelsea. Vamos lá, começou, começou. Rui, vamos lá, aumento de tensão, cara. Aumento de tensão, já perdi a bola aqui, mas vamos pro jogo. O chute do Twente, ela vai pra fora aí, primeiro ataque, adversário. Olha a bola na frente, aquela mesma jogada. O chute foi travado, escanteio, cara. Perigo. A gente não tá com a saída de bola boa, por isso não estamos conseguindo armar nenhuma jogada. E o time dele se aproveita disso, rouba essa bola no meio de campo e vem pra cima. Olha o toque de cabeça. Curte. Mais um erro na saída, mais um erro na saída. Olha a bola na frente, o chute pro gol. Ai, 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 cara. Eu venho falando isso o jogo todo, cara. E os jogadores... Eu tô falando como se os jogadores tivessem me escutando. Ai, meu Deus. Muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Destro, bro. Olha o Destro. Boa bola, Destro. Boa bola. Vai, Jervinho. Fuzila pro gol, garoto. Pegou o goleiro. Primeiro ataque da gente. Aos 39 minutos, cara. Vamos ver agora, vamos ver agora. Jervinho descolou o lançamento na frente pro Destro. Vai fazer o gol da Roma. Finalmente saiu o gol, cara. A gente tava com uma dificuldade tremenda pra dar esse último passe. Mas dessa vez o Jervinho caprichou e deu uma bola perfeita pro Destro, cara. Perfeita. Esses dois caras aí que não tão fazendo uma partida tão boa, né. Mas agora nesse lance desempenharam um belo futebol. Olha aí mais uma vez como o Destro passa disparada. O Jervinho viu muito bem. Deu um passe milimétrico. E o Destro, com toda a frieza de um centroavante, puxou pro meio. Ajeitou e bateu colocado. Sem chance pro goleirão do Tioente. Empatamos o jogo, galera. Ainda dá, né. Tem o segundo tempo todinho. E a gente precisa dar virada, cara. A gente precisa dar virada. Vamos lá. Ai, 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 cara. Tira essa bola. Fim de primeiro tempo, galera. Um para a Roma, um para o Tioente. A gente já fez esse gol de empate no finalzinho. E é isso aí. Vamos pro segundo tempo que a gente precisa de mais um golzinho só. Vem aí Cardona e Markovic no nosso time pra essa segunda etapa. E vamos ver aí como é que o time se comporta, galera. Segundo tempo de bola rolando. Vamos lá. Rodrigues. Ó o Rodrigues passando. Ó o Rodrigues passando. Boa. Bola do Destro pro Rodrigues. Tá na área. Vou cruzar pra trás. A bola vem. Destro de cabeça. Vai pra fora, cara. Mentira que essa bola não entrou, mano. Olha aí, cara. Passou muito perto. Boa bola do Gervinho. Markovic. É habilidoso. Passa, Gervinho. Passa, Gervinho. Tu pode. Bola pro Gervinho. Tá na entrada da área. Vem pro cruzamento. Foi um chute, na verdade, né? Quer dizer, cruzaram. Aí praticamente chutou. E o goleiro defendeu. Chamou o Destro pra tabela. O Destro protegeu. Vamos lá, pessoal. Que é os últimos ataques. Olha, boa tabelinha na frente. Vai pro gol. Ele bateu pra fora, cara. Não pode, velho. Aí... Esse chute aí levou as nossas chances de vitória nesse jogo. Acredito, cara. Opa. Opa. Pode ser que não. Vamos lá. Vamos lá. O toque defendeu o goleiro, velho. Mentira, cara. Era a única saída esse toquezinho por cima. E acabou, pessoal. Tentamos de todas as formas. Vocês viram aí, né, cara? Mas o gol não saiu. O gol da virada, né, velho? Um para a Roma, um para o Twente. É um resultado que não é horrível. Mas não é um bom resultado, cara. Não é um bom resultado porque a gente tinha time pra sair aqui com a vitória. Mas não conseguimos fazer o gol aí. Que nos daria esses três pontos, né, velho? Vamos ver como é que saiu aqui a outra partida do nosso grupo, né, cara? Do nosso grupo aqui da Liga dos Campeões. Olha aí. 5x1 para o Chelsea contra o Zurique. O Chelsea assume aí a ponta sozinho com 7 pontos. Roma em segundo com 5. Twente em terceiro com 4. E o Zurique em quarto com 0 pontos. Então, o nosso jogo contra o Chelsea vai definir muita coisa, hein, cara? Muita coisa. Vamos ver aqui no nosso calendário como é que tá a situação do nosso time, cara. Quem nós vamos enfrentar agora? Olha, vão ser dois jogos pela Liga. Um jogo contra a Sampdoria e um jogo contra o Parma. E aí, depois, tem Liga dos Campeões. O jogo de volta contra o Twente fora de casa. Vamos ter que tentar buscar esses três pontos lá na cidade deles, lá no estádio deles. Então, vai ser complicado. Mas nós temos que jogar pra cima, velho. Não vamos se abater com esse empate, não. Bem, pessoal, na classificação de artilharia da Liga Italiana, a gente tem o Miroslav Klose com 7 gols na primeira posição. Depois, vem o Mário Gomes e o Pau Shawon. Eles dois têm 5 gols, ok? Nas assistências da Liga Italiana, nós temos na primeira colocação nada mais, nada menos que Andréia Pirulo aí da Juventus. Seguido de Biodini com 4 assistências. Os dois têm 4. E na terceira posição vem o nosso Pianic com 3 assistências, ok, galera? Já na Liga dos Campeões, o artilheiro da UEFA Champions League é o Oscar do Chelsea, o Schuller também do Chelsea. Pra vocês terem ideia de como o Chelsea tá forte, cara. E na terceira colocação, Juan Mata com 4 gols, esses três aí vão desbancando, inclusive aí, olha quem vem atrás. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo com 3, hein? Nas assistências, vamos ver quem tá na liderança, cara? É, quem diria. De novo, dois do Chelsea, velho. O Chelsea tá muito bem aí até agora na fase de grupos. O Oscar e o Willian com 2 assistências aí na primeira colocação, ao lado do Modric. Ok, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui da nossa Master Liga. Eu garanto pra vocês que eu vou tentar trazer o mais rápido possível o próximo episódio. Relaxem, relaxem, calma. Mas vamos lá, né, galera? A gente vai ter jogos importantes em breve. Então, vocês não podem perder o próximo episódio porque vamos ter dois jogos aí pra gente tentar se aproximar mais uma vez da liderança aqui do campeonato italiano. Que tá meio distante a gente. Vamos tentar se aproximar aí daquela galerinha. Juventus, Torino, Fiorentina. Vamos ter jogos aí muito importantes, beleza? Deixa aquele gostei. Vamos tentar chegar de novo a 200 likes. Então, deixa aquele gostei. E adiciona esse vídeo aí no seu Facebook pra compartilhar com seus amigos e tudo mais, beleza? Um forte abraço pra todos vocês. Me sigam nas redes sociais se vocês quiserem me seguir aqui no Instagram, Twitter e Facebook na descrição do vídeo. Até a próxima, tudo de bom, valeu e fui!